Amor, você tá em casa? Amor? Esse trouxa não tá em casa. Oi, vida. Ai, já tô com saudade de você. E aí? Eu amei nossa noite. Foi muito bom. A gente podia fazer isso mais vezes, a gente quase não se vê, né? Ai, eu sei que é por conta do meu marido que eu estou aqui no suportador, mas ele não tá em casa. O que você acha de você ficar em casa, de assistir um filme, comer alguma coisa, ficar abraçadinho do jeito que a gente ficou essa noite? Ah, não. Em questão disso, você nem precisa se preocupar. Os presentes foram comprados em dinheiro, não foi no cartão, não tem problema em nada. Em questão da fatura, nada disso, ele vai saber. Pode ficar em paz. Ai, é verdade, né? É tão bom contar só nós dois, sem pensar que ele pode aparecer, né? Mas acho que ele vai demorar pra chegar aqui em casa. Faz o seguinte, eu vou liberar lá no meu condomínio pra eles poder liberar você. Ai, você pode subir pra cá, sem problema nenhum. Tá bom, amor. Tá bom, beijo. Ah, não, desliga você primeiro. Tá bom, tchau, até mais, viu? Jéssica? Amor, você chegou cedo, né? Com quem você tava falando? É, eu tava falando com a minha irmã. Eu tava falando com a minha irmã. E desde quando você chama sua irmã de amor? Ai, é um apelido carinhoso, amor. Você não sabia disso? A gente tem costume de se chamar assim, olha, faz muito tempo. Desde pequena. Jéssica, você tá me traindo, Jéssica. Claro que não, amor. Você acha que eu faria algo assim? Jamais. Nossa, Jéssica, eu saio do trabalho mais cedo pra comprar esse ursinho e essas flores pra você. E estou surpreendida com você, branco amante. Claro que não, amor. Para de ser bobo. Jamais me iria te trair. Quer saber? Dá uma olhada no meu celular, ó. Viu só, amor? Não tem nada. Para com isso. É só coisa da sua cabeça. Você pode ter certeza que eu sou fiel com você, meu amor. E essa é a cola de presente? Ai, amor. Olha, é do meu irmão. Ele quis me presentear, sabe? A gente tava junto esses dias pra trás e aí ele me deu essas joias, me deu esses presentes. Acho que é porque no meu aniversário ele não deu nada, né? Então tá bom, então, amor. Eu não posso ficar desconfiando de você. É, amor. Realmente, foi o que eu falei pra você. Inclusive, olha, essas flores que você me deu, esse jarro. Muito lindo, amor. Muito obrigada. De verdade, ó. Tá até cheirando muito bem. Nossa, amor. Me desculpa. Era pra sua surpresa. Eu acabei estragando tudo. Que isso, amor. Imagina. Fique em paz, tá? Desculpa, amor. Eu prometo que eu não vou ficar mais desconfiando, né? No seu celular. Porque, né? Você é livre pra sair com a sua irmã e com a sua irmã. Eu entendo de voluntários pra isso. Pode ficar em paz. Me dá um abraço. Tchau, tchau.